Eu vou estar aqui ajustando essa bermuda, tirado um dedo e meio de cada lado, mas ele tem um certo detalhe aqui que tem que morrer aqui, eu desmancho a lateral até na base da lateral, não tiro tanto nessa parte, coloco uma pontuação de linha um pouco mais grossa, a agulha eu coloco uma 18, e muitas vezes você tem que ver se a cintura, e a lateral da peça tem pessoas que tem a cintura muito fina, mas muitas vezes eu não posso tirar muito a lateral, senão aperta, aqui você pode observar que muitas vezes pode ter algum defeito, e no corpo da pessoa também, dei uma passada aqui para puxar esse bico dela, esses bolsos dessas calças são tão complicados, rapazes, você vê que, aqui eu não tirei muito, né? Ih, mas era dois dedos de cada lado, né? Aí eu jogo para cá, ó, fiz um corte central, depois que eu tirei, 2 minutos per Trago já saiu, só comenta a compra da terra da pão, vocês caminhando agora, disse que eu esses bolsos com 52 negre de boous de 300ml, rather que você pode ter esse horário, Aqui nessa base Que eu já posso tirar Posso fazer uma emenda Que ela fica Abaixo do passador Você vê que eu não corto demais Não vai deixar só Uma parte aqui Que talvez depois Vai pra frente ela traz Ter o processo de soltura Ou passar pra algum irmão Sempre deixar uma margem E aí Atenção Você vê que ele fica bem mais fino Aqui Você julga aqui na lateral Você está vendo que eu vou ter que puxar um pouquinho o cos aqui Porque eu não pude tirar Tanto na lateral da peça Eu não poderia entrar mais aqui Senão eu ia apertar E agora eu pego aqui Volto Tipo O ponto aqui O press ponto Eu não gosto de costurar jeans nessa máquina Ela está batendo bacana Está com a pegada bacana Mas não está do jeito que eu quero ainda O que ela é mais é tecido fino Porque os pontos dela ficam menores Está vendo Então E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nossa, sai um pozinho do jeans. Então aqui, você vê que o centro para cá vai dar uma... Mas eu não posso apertar, senão não vai entrar. Porque a pessoa tem uma cintura fina e o quadril maior. Então eu não posso ajustar ali na lateral e tal para apertar na lateral para compensar no coste. Então aqui com a parte da serrilha, ela vai puxando o tecido. E eu ganho ali mais um centímetro na lateral. Olha lá, tá vendo? E muitas vezes na parte de trás aqui, se você observar... É uma saia, né? Mas se for uma calça... Muitas vezes você observar o gancho ali, se você tiver que mexer no gancho... Você já desce um pouquinho aqui a parte de trás. O gancho já... Fala o cavalo da peça, né? O gancho da calça. Ele já sobe um pouquinho. Aqui é o detalhe de você observar no cliente, quando ele está experimentando lá, né? Aí você faz a parte de descer um pouquinho o coste, já dá uma ajustada naquela sobra de tecido entre as pernas. Tem todo esse detalhe aí. Se você quiser colocar uma linha a mais da cor do tecido por baixo. Eu não gosto muito dessa máquina. Eu estou costurando ela aqui. É porque eu tenho que trocar a serrilha da minha outra ali que está em pé nuca. Eu bati. Porque o ponto dela fica menorzinho, né? Para costurar jeans... Você tem que ter uma pegada diferenciada. O ponto maior, né? E essa serrilha aqui, ela não te dá esse... Tá vendo que fica aqui de trás? Aqui, ó. Faz uma limpeza legal, né? Diminui o ponto da marca sem fazer os passadores. Para não ficar aquele passador cheio de linha. Passadorzinho vagabundo, esse carro é muito pequenininho. É porque essas calças aqui, se amarrar demais na cintura também, tem que ficar... Deixar uma folguinha. Porque se travar na cintura, dá problema de saúde, tá? É, você já viu aquelas calças que amarram demais ali? Você sempre tem que calcular para você não fazer o serviço duas vezes, né? Muitas vezes, se ficar apertadinho um pouco, você vai ali na máquina aqui, ó. Espicha o coiso um pouco, né? No ferro. Você não precisa desmontar lá a peça. Ela vai laceando, né? Aos pouquinhos. Mexer com gente é complicado, viu? E ter que fazer o serviço duas, três vezes. Tem que entender ali a marcação do cliente, né? Para não ter que fazer o serviço duas, três vezes. Porque é para desmontar e montar de novo. Essa peça aqui, ela estava sem etiqueta, né? Pessoa peça que não gosta muito de etiqueta. Mas deu para fazer um trabalho bacana, não apertou demais. Tiramos a parte na lateral aqui, porque ela tem o quadril maior. Mas tem que tirar um pouco aqui, eu não posso tirar no coso e puxar, porque senão aqui fica um papo aqui feio, né? Tem que fazer um serviço bem bacana aí. Dá uma passadinha legal. Olha, ela tirou também o bolsinho aqui, ó. É toda jovial, ela, né? Beleza, pessoal? Esses bolsos aqui, abrindo aqui, eu não gosto muito desses bolsos assim. Eu sempre... Muitas vezes eu gosto de passar uma costurinha aqui, né? Para fixar ele aqui, ó. Para não ficar... Paulo Martins, um abraço. Até a próxima. É, e eu deixo para vocês aí na... A opção das playlists aí. Né? Mais algumas dicas aí na parte de jeans. Abraço e até a próxima. Até a próxima.